Já pensou em decorar a sua casa com peças naturais que transmitem leveza, aconchego e o melhor de tudo, gastando super pouco? É exatamente esse o conteúdo do vídeo de hoje. Quem me conhece sabe o quanto eu amo itens e objetos em palha. Essas peças em específico que vocês estão vendo no vídeo de hoje são super versáteis. Você pode usá-las como descanso de prato, como suplá na mesa posta ou também na decoração, que é o foco do vídeo de hoje. Então, para começar, coloquei todas as peças no chão com a mesma disposição que ficaria na parede. Agora que eu já sei exatamente como eu quero que fique na parede, bora colocar a mão na massa colocando todas as pitas dupla face atrás de cada peça. E esse foi o resultado. A minha sala ganhou outra cara com esse pequeno detalhe que, inclusive, fez toda a diferença. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou e compartilha também com seus amigos. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!